O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V onde esta vez vamos ou neste caso vou apresentar os finais alternativos desta série barra jogo de GTA V começando pela opção de matar o Trevor pronto, como sabem o Franklin teve a decisão nas suas mãos de ou salvar os dois ou matar o Trevor ou matar o Michael na série já vimos que salvou os dois e aqui vamos ver os outros dois finais Hey man, how you doing? Shit, I'm good, Tee And yourself? Oh, Peachy I know what this is about You do? Of course! Michael! You're the peacemaker! Well, I ain't having it, alright? I ain't having it! I mean, maybe when the heat dies down, but this, nah, I ain't having it! I mean, that's it, right? Huh? Wasn't it? Wasn't it? Well, Michael ain't the problem! See, I like you, you scared the shit out of me sometimes, creep me the fuck out, but the way I see it, the way anyone normal will see it, not that any of this shit is normal, man, you gon' get us all fucking killed and whack me? Huh? Me? I ain't been nothing but straight and true with you. Sorry man, you have been true with me, but the truth ain't what I'm interested in. You fucking killed him! You didn't like it! We've got to go back to Trevor, then. We're going back to him. We're going back to him. Let's see if we can shoot him. Let's see if we can shoot him. He has a advantage in this type of terrain. It's a very bad guy. He has a Jeep 4x4. I have a car sportive. Where are you going, man? Então tá, tenta a salvar-se. O que é que achas, Franklin? Também foi uma pergunta parva. É, realmente ver o Trevor a fugir e não enfrentar? É mesmo só para dificultar. Vamos conversar. Apontaste-lhe uma arma ainda há pouco ao Franklin. Filho da... Hum... Oh, caralho! Se eu não estivesse aqui, ias ver onde é que eu meti a ceder. Vou sentar aí um bocadinho mais lentamente. Já estou a vê-lo outra vez. Ah, boa. Ah, filho da puta! Bora! Vamos lá! Vai dar altura para não haver trânsito também. Da cá, Trevor! Ei, Trevor! Ah, a pensar que ele tinha saído da estrada. Olha o cabrão! Estou me enganando! Estou me enganando aqui? Onde está você indo, amigo? Então, mas agora já é teu amigo, Franklin. Acabaste-lhe a apontar uma arma. Onde está você indo para mim, não é? Vem cá, Trevor! Pega-lhe e vamos falar! Ah, cabrão! Para arrancar a merda do carro, caralho! Yo, onde estás, cara? Estou me enganando o chão através da floresta de óleo. Caralho! Ok, estou longe. Tente de parar. Vamos lá! E parece que o Michael vem-nos a ajudar nisto. Parece que chegamos. E o Michael também. Pimba! O Michael foi rápido, porra! E o Michael! Oh, meu Deus! F***! Eu pensava que eu estava com um adulto! Eu estou envolvido por eles! Você... Mãe... Mãe... F***! Você quer um pedaço de mim? F***! Você quer me matar? Você quer me matar? Você quer me matar? Eu vou tomar um f***! E é a altura de matar o Trevor. Eu vou tomar um pedaço de 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 um peda Você sabe o que, cara? É... É hora que você cresce o diabo. Eu admito, eu sou um pedaço de trabalho, mas esse cara, esse pedaço de diabo... Sem fracos, sem fracos. Sem fracos, sem sensação de quando voltar. Sem nada! 24-7, insanidade, dia em dia em dia em dia, todo o tempo. Nunca negou nada, nunca me importou nada, nunca me importou nada. Então, diabo. F*** em... I mean, there's gotta be a limit, kid. A point where even as-holes like us say, enough is a f*** enough. Human stew. That's my limit. I know that now. I guess that's that, Dave. It is what it is. Hey! It's certainly been an education. Surviving is winning, Franklin. Everything else is bullshit. Fairy tale spun by people afraid to look life in the eye. Whatever it takes, kid. Bye. E pronto, pessoal. Isto é o final de matar o Trevor. E vamos agora, então, ao final alternativo de matar o Michael de Santa. E aí, man. E aí, what's up? You seem kind of agitado. Man, shit ain't good right now. Oh, sorry to hear that. Oh, shit. Hold on. Hey, baby. What's up? Really? Tracy? College? Our Tracy. Real college? You gotta be kidding me. That's great. All right. Well, hey, listen. Let me talk to you a little later, all right? Yeah, I just gotta wrap up some business here. All right. Bye. Ah, Amanda. Says she wants me to bring you around the house sometime for dinner. It's one of these nights, huh? Fuck. I mean, I don't know what I did to deserve this motherfucking luck. Got my kids back, my wife, job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. What? I like you, dog. And you know this. I risked everything for your ass, dog. What is this? Look, man. Me and you know this shit ain't over, dog. We both really. The fuck is this? You? You came here to fucking clip me? You? Fuck. Bem, pessoal. Estamos aqui no final alternativo. Em que Franklin mata Michael. Decide matar Michael. Como podem ver, tem um pouco de drama à mistura. Pois Michael acaba de receber finalmente boas notícias. A vida começa-lhe a correr bem. A filha vai para a faculdade. A mulher está cada vez melhor que o Michael. Por isso tem um pouco de drama à mistura. E pronto. É assim. Então agora vamos ter de apanhar Michael. Ah, caralho. Ah, caralho. Anda lá, caralho. Só melhor o Michael parou ali. Ah, Michael parou. Tenho que subir, bora. Dirigir ao último local onde o Michael foi visto. Ok, vamos lá. É aqui à direita. É aqui na escada. Ok. É aqui na escada. É aqui na escada. Ok. É aqui na escada. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Não vamos ter de subir mais. Estamos na escada, mano. Isso me da fora. Mano, isso não é personso. Onde é que ele está? Onde é que está o Michael? Está no outro lado a impressão minha. Está cá em cima. Não está cá em baixo. Onde é que ele está? Você está indo lá, não é? O Michael? Estou indo para mim. Onde está a diferença? Estava procurando para você. Não é verdade. Estava procurando para você. Estava procurando para você, cara! Este é o único jeito! Quem você está indo para isso? Rever! Você é um idiota! Nós devemos levar ele juntos! Agora! Nós vamos bater no T! Oh! Vamos lá, cara! Eu te ensinava tudo que você conhecia. Não tudo. Eu estava aqui muito antes de você, e eu vou estar aqui depois de suas mãos. Então, nós vamos ver sobre isso. F***! Eu te ensino cada vez! Cada vez! É? F***, isso não é certo! Você, cara! Eu era sua f***! Eu poderia até estar fora de uma mão de sua arma qualquer dia! Você, 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 você! Você só continua dizendo isso! Isso não vai te fazer sentir melhor! Pessoal da performance, amigo. As pessoas não mudam! Você fez! Você! Você! Você é um gangster do outro lado, que foi 3x! Agora você vai... ... ... Não! Eu confia em você! Eu me levava em você! Eu me levava em você! Eu te tratava como uma família! ... Michael! Vamos... ... 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 É sério E pronto É assim o vídeo dos finais alternativos De GTA V Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado mais uma vez da série E espero agora que tenham gostado Destes dois finais alternativos Que é Franklin mata Trevor E Franklin mata Michael E também consegui tirar uma moral da história É que quando Franklin matou Trevor Michael ajudou Mas quando Franklin matou Michael O Trevor não ajudou Deixo-vos a pensar sobre isso pessoal Deixem nos comentários o que é que pensam sobre isso Sobre o final que vocês escolheram pessoal No vosso jogo E espero que tenham gostado deste vídeo pessoal E vemo-nos no próximo vídeo Até à próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto